E aí pessoal, voltando com mais um vídeo aqui do Batman Arkham Guide E agora só faltam os episódios de Arkham E vamos lá Eu vou começar aqui com a vingança da mulher gato Vamos ver o que ela tem aqui De vingança Qual é a vingança da mulher gato Se o informante do Ed não tiver mentido A entrada da fábrica de robôs do Charada está escondida aqui Cartões de acesso com os capangas Hora de acabar com esses inimigos O Batman já era Quem está atrás da gente? E se for um fantasma? E se for o fantasma do Batman? Meu Deus! Tá todo mundo inteiro ainda? Não tenho nada aqui Mantenham a calma, a gente vai ficar bem 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 Mais um Vamos ver se a situação desse cara tá muito ruim Tá bom vai rápido Ai Deus Mais um Será que ele tá cochilando? Ah tá, deve ser isso mesmo A gente não pode fazer nada, continua em frente Sei lá, parece que ele tá vindo de lá E aí tudo pra cá Ei, acha que ele ainda tá respirando? Estou com você Ela pegou mais um Não, 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 não vou deixar ela me pegar Não dá pra ajudar ele, ele já era Fique de olho Ela não tem golpe de eliminação mano Vai ser muito mais rápido Aqui gatinha Aqui gatinha Aê Vão pegar os robôs pra proteger a gente A gente devia estar protegendo com eles Droga É Pera menina, tem quatro ainda Não Achei que ia ser trampa Não Oh Deus Tem alguém machucado Cadê você? Essa cão Esse cara Tá morto? Cadê você? Por aqui Está morto! Droga! Não! Não fiquem de olho! Vou dar uma olhada nesse cara! Cadê ele? Por aqui! Te vejo lá! Acho que ainda dá pra sair mais! Já são quantos agora? Eles são demais! Não vou acabar assim cara! Nem eu! Vou ter alguma coisa! Eu também! Vou ver como meu amigo está! Vou ficar de olho! Não posso esconder! Olha ela lá! Vamos! Nossa! Acho que demorou mais do que eu esperava! Já cuidei dos idiotas! Vamos! Agora vamos à porta! Vamos ver! Alavancas e símbolos é claro! Por que não usam fechaduras? Eu sei abrir fechaduras! É! 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 Deve ser o robô então! Então! Tenho que descobrir a ordem certa! Hum! Entendi! Não! A máquina! Hum! Deve ter alguma pista por aqui sobre a ordem certa! Ah! Onde eu estou errando? Eu não sei o que é isso! É um park? Alguma coisa? Esses símbolos devem representar algo mais do que o Ed me fazendo perder mais tempo! Hum! Ah! Consegui! Oficialmente é a última vez que eu faço uma coisa dessas! Onde é? Onde é? Onde é? Nada mais tem aqui! Então! Vamos embora! Computador! Computador! Sou eu! Seu mestre! Olá! Charada! Você parece estar muito esperto hoje! Obrigado! Computador! Meu problema é bem pressuroso! Erro! Não entendo pressuroso! Ai! Quer dizer urgente! Entendeu? Agora? Obrigado! Charada! Sim! De nada! Agora o Departamento de Polícia de Cotas me deixou morado! E eu? Erro! Erro! Não entendo! Murado! Ai! Quer dizer aprisionado! Sua máquina idiota! Confinado! Encarcerado! No chilendron! Eu não sei o que está mais corrompido! Um sistema prisional ou seus arquivos de vocabulário! É! Obrigado! Charada! Controle manual do elevador ativado! Começando! Decida! Ei! Ed! Mulher gato! Mulher gato! Mulher gato! Você não está na prisão? Nenhuma prisão pode me deter! Espere um instante! Se em casa eu estou falando com o meu advogado! Sai! Acalme-se, Ed! O que eu vou fazer? Vou roubar todo o seu dinheiro e destruir tudo o que você construiu aqui! Ok? Não! Não aprova essa estratégia de defesa, meu bom senhor! Roubou a charada! Ataca! Carada! 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 Não. A aviança já está absurda! Andar no subsolo Oh caramba! Oh caramba! 3 em! Oh caramba! 3 em! Oh caramba! 3 em! Oh caramba! 3 em! O que? Já não ficou onde for, mãe. Quando eu sair daqui, minha vingança vai combinar com a fúria de aqueles com a paciência de próspero. Vai ter que olhar para as portas da força, que essa sua cabeça oca vai se soltar e cair. Você... Vou dar pra essas merda desses robôs aqui. Eu ia te ver se eu quiser fugir de cidade. Obrigado por me tomar meu trabalho. E aí 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 Vamos bichinho. Isso. O computador do Ed está atrás dessa porta. Hora do meu pagamento. Ah Hã Hã Fala de novo policial see Sua rosa Hã Os dé Acaba Porque Hã Hã Nada de acordo com o promotor, não é? Chega, charada! Chega! Ed, não vai precisar de 2.730.000 na prisão, não é? Te alimentam de graça! E o que você vai fazer com uma fábrica de robôs enquanto está aí dentro? Vai arrumar alguma fuga da prisão? Por favor, quer que eu implore? Eu posso implorar! Misericórdia! Por favor! Certo, Enigma. Já é hora de se acalmar. Sai do telefone. Tchauzinho, Ed. Tire as mãos de mim, seu cão de quarto autoritário! Ou um taser? Acha que um taser vai me assustar? Eu sou o Charada e você não faz louco! Hahahaha! Hahahaha! Interessante! Beleza, a gente se vê no próximo vídeo! Valeu! Falou! Até mais! Tchau! 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 Tchau!